Fala galera, boa tarde. Aqui quem tá falando é o Biratã, do Águias do Uber Black. Venho informar os senhores que a Uber faliu. É isso aí mesmo, galera. Meu pagamento não caiu, toda segunda cai, pra quem tem os principais bancos, Bradesco, Itaú, Santander, enfim. E toda segunda-feira nosso pagamento cai, né? Não caiu, fui querer saber se houve algo com minha conta e tudo mais. Fui na Uber, no centro da cidade, do Rio de Janeiro. Ao chegar lá, os escritórios estão vazios, vazios. Perguntei aos institucionistas, aos porteiros do local. Eles me disseram que ninguém apareceu hoje, ninguém apareceu. Sexta-feira houve uma movimentação, houve sim horário de expediente, teve expediente. Mas hoje, segunda-feira, dia 30 de setembro, não teve funcionamento na central da Uber, no centro da cidade. Por favor, compartilhem isso aí. Compartilhem, porque isso é uma puta de uma sacanagem. Eu tenho filho pra criar, eu trabalho, eu não tô de sacanagem. Quando uma maioria aqui também tem filho pra criar, tem a família pra sustentar. E a gente tá sem emprego. A gente trabalhou igual um filha da puta a semana toda pra esses desgraçados meterem o pé e dar calote na gente. Começou com Cabify e agora é Uber. Vamos botar isso pra frente, galera. Até quando vamos ser omissos nessa categoria? Categoria